da agricultura. Soluções integradas, interdisciplinares, multiprofissionais, muita participação social, muito debate e eu acho que é um ambiente como esse, respeitoso de diálogo, que a gente vai achar soluções para isso. Obrigado. Obrigado, Fernando. O Dr. João quer comentar também a questão. Eu... Tá ligado? Tá, né? Eu queria comentar algumas colocações que foram feitas e o Fernando também já fez uns comentários em relação a isso. Esse número de 50 para 1, ele não é um número fictício inventado, esse número ele está nos próprios anais da OMS. A OMS tem esse dado e o Fernando ressaltou isso muito bem, isso é trabalho de décadas que foram feitos, que chega a esse número e o Fernando ressaltou aqui algumas problemáticas que levam a esse número, porque realmente é a ponta da ponta do iceberg, que é o seguinte, é a dificuldade do agente de saúde hoje de lidar com a questão do agrotóxicos, principalmente com a questão que é a intoxicação crônica, que é muito difícil fazer a correlação entre a intoxicação que ele sofreu algumas décadas ou alguns anos atrás com aquilo que ele vem a desenvolver depois, que é um câncer, que é uma disfunção metabólica, que é uma disfunção endócrina. O profissional de saúde, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Fora a dificuldade que ele já tem de fazer essa correlação e identificar isso, ele tem uma outra dificuldade que é fazer a própria notificação por falta da estrutura e que às vezes ele não tem. Ele às vezes não tem um computador para fazer a notificação, às vezes ele não tem uma pessoa para poder fazer a notificação, porque a notificação inclusive ela tem que ser feita também num formulário específico, ele não é só no sistema. Então, existem várias questões que levam esse número, esse número não é inventado, esse número ele é um número científico pela OMS, inclusive. A questão da relação do agrotóxico-produtividade, que foi questionado aqui sobre o aumento do consumo do agrotóxico e o não aumento da produtividade, gente, os gráficos mostram, os gráficos também não foram coisas inventadas, aqui são fontes do IBGE e do Sindag, que estão públicos inclusive, isso daqui não é uma coisa criada. Eu posso só colocar, para complementar a discussão, eu acho que se você montar gráfico e esses gráficos não tiver o critério de montagem, você fica, eu monto um gráfico, pego dados e fecho o que dá, mas eu falo de vida pessoal que tem a ver. Eu participo de uma fundação de apoio à pesquisa e eu te dou os dados que nós temos, não é essa a verdade, não é isso verdadeiro, te digo de certeza do que eu estou falando, porque eu vivo isso. Eu cheguei no Mato Grosso, a média de produtividade era 28 sacos num hectare. Esse ano o nosso projeto é colher 70 sacos num hectare. E por que isso? O que é isso? Por que essa melhoria de produtividade? Da onde veio? Eu mostro para você, está aqui as fotos, pena que eu não consigo colocar na tela aí agora. O plantio direto feito esse ano, eu usei sim o Randapio Red lá para poder fazer a dessecação. Agora olha a lavoura que está usando o transgênico, não tem uma aplicação de nenhum inseticida, nenhum inseticida. Está polenizando nesse momento a lavoura com abelhas. Então, tem dados que tem que ser questionados sim, mas tem dados que não pode virar uma verdade se ela não sendo. E eu não posso concordar que a utilização de agrotóxicos não tenha trazido produtividade, porque não é verdadeiro. O que eu estou referindo é a questão do gráfico em que mostra o aumento de ingrediente ativo e a mesma quantidade de área plantada. Que foi aquele primeiro gráfico que foi mostrado. E isso são dados públicos, são dados do IBGE, sobre a área plantada no Brasil, e são dados do próprio Sindag, que mostra o aumento do consumo de agrotóxicos. O aumento foi em função da tecnologia do transgênico. A gente tem que dizer isso. E é exatamente isso que mostra, então, que a questão do transgênico, quando o discurso lá no início foi feito que o transgênico reduziria o consumo de agrotóxicos, é o inverso. Vou pedir, só para esclarecer, porque senão fica uma coisa que não fecha o raciocínio. Eu vou pedir para o João... O herbicida aumentou e o inseticida, que era aqui, eu entendo que o inseticida, a agressão é muito maior, reduziu drasticamente. Nesse sentido, você utiliza herbicida, que teoricamente era para ser menos agressivo, e usa, não usa mais o inseticida, usa herbicida e não usa inseticida. Nessa linha de raciocínio. Se você pegar termos volume absoluto, eu não posso negar que tem o aumento. Agora, se eu separar por produto, eu vou ver que eu reduzi produtos que eram extremamente tóxicos, faixa vermelha, para ir para um de faixa verde. Deixa eu, só pedindo uma compreensão, seria muito bom se a gente tivesse mais tempo para poder aprofundar esse questionamento. Infelizmente, tem uma lista aqui de pessoas, o doutor João pedia para concluir, a doutora Márcia estava querendo também ainda se manifestar, para a gente abrir a palavra. Desculpe. Só para concluir, então, os gráficos que eu mostrei e os números que eu mostrei de intoxicações aqui no Distrito Federal, feito e esse levantamento feito pelos sistemas de notificação aqui do Distrito Federal, são intoxicações agudas, que são intoxicações aquelas cujo cara usa um agrotóxico, ele se intoxica, ele tem um vômito, ele tem uma náusea, uma diarreia ou coisa assim, ele vai no centro de saúde e aquilo ali é captado como intoxicação. A intoxicação crônica, que é aquilo que foi mostrado muito bem pela doutora Márcia, que é realmente a base daquele iceberg, ela não é notificada. E, às vezes, muito pouco subnotificada exatamente pela dificuldade da correlação. E, para concluir a isso, é muito legal esse debate, eu gostei muito. Obrigado, João. Doutora Márcia. Boa parte das perguntas que foram feitas, algumas até direcionadas a mim, já foram respondidas pelo professor Fernando, pelo doutor Pedro Serafim, mas foi bom que agora eu vou ter a oportunidade de explicar um slide, que eu não tive tempo devido ao correr da apresentação, quando o deputado questionou a questão da IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da OMS, é uma agência super reconhecida, é a principal agência internacional que faz pesquisa em câncer. Então, o sistema de classificação da IARC, ele classifica os agentes químicos dentro do grupo 1, como carcinogênico para seres humanos, quando a IARC tem, não só a IARC, mas estudos publicados internacionalmente, evidência suficiente, tanto para seres humanos, quanto para animais experimentais. O tabaco, ele está nessa classificação da IARC, mas anteriormente ele esteve em outras classificações. Certo? Aí a gente entra na classificação 2A, que foi a classificação que eu apresentei agora com relação ao glifosato, a malationa, a diazinona, que é provavelmente carcinogênico para seres humanos. Por que a IARC classifica como provável carcinogênico para seres humanos? Ela indica o quê? Que existe uma limitada evidência em seres humanos, porém suficiente em animais. O que quer dizer isso? Quando ela fala suficiente em animais, é porque foram feitos testes toxicológicos, de acordo com as diretrizes internacionais toxicológicas, que seguem todos os critérios exigidos internacionalmente, e esses animais apresentaram câncer. E também estudos epidemiológicos realizados em seres humanos, indicaram que aqueles indivíduos expostos ocupacionalmente ou no meio ambiente em que vivem, aqueles agrotóxicos em questão que foram classificados, essas pessoas desenvolveram sim diversos tipos de câncer. Por que a IARC coloca como provável, como limitada evidência? É um cuidado que ela tem. Por quê? Como o professor Fernando falou, dentro da ciência nós temos as probabilidades. Então, o que ela está esperando, no caso, quando coloca essa classificação como provável, é que mais estudos corroborem com esses resultados. mostrando, mais uma vez, que a agência, todo esse processo da IARC, é um processo claro, transparente, e que ela não trabalha com ideologias. Ela está comprovando aqueles resultados que ela apresentou. Certo? Outra questão que foi levantada aqui, que ainda não foi respondida, foi falado pelo deputado Valdir Colato, com relação à longevidade dos brasileiros, como que vai estar tendo um aumento da longevidade dos brasileiros, se está usando muitos casos de câncer. Dentro da saúde pública, dentro da epidemiologia, nós sabemos que esse aumento da longevidade está relacionado ao quê? A diminuição ao combate das doenças infectoparasitárias. Porque devido às melhores condições de saneamento, diminuiu também as doenças infectoparasitárias, que matavam muitas pessoas, numa idade nova. No entanto, essa longevidade dos brasileiros está fazendo com que durante mais tempo eles sejam expostos a esses agentes químicos, e que vai levar ao câncer, que é o que a gente está vendo com esse aumento da incidência de câncer. Uma outra questão colocada aqui, que ainda não foi. O IBGE anoticiou mais um ano de aumento de longevidade. Os homens 75 e as mulheres foram para 78 anos. Ótimo, ótimo. Eu preciso terminar no tempo, que é o tempo que o deputado me deu, então eu gostaria de não ser interrompida nesse momento, eu já estou terminando, por favor. Outra questão que foi colocada também pelo deputado Valdir Colato, com relação a Anvisa deixaria ter produtos tóxicos no mercado? Pois é, o cigarro. Mas com relação aos próprios agrotóxicos, a gente tem um grande problema de registro de agrotóxicos aqui no Brasil. O que acontece? Um agrotóxico, se ele ganhou um registro há 20 a 30 anos atrás, ele vai permanecer com o registro aqui no Brasil eternamente, enquanto não tiver um processo de reavaliação toxicológica. diferentemente do que acontece com os medicamentos, por exemplo. O medicamento, quando ele ganha um registro no mercado, a cada 5 anos, aquela indústria que produz o medicamento, ela tem que comprovar que aquele medicamento é eficaz e seguro para os seres humanos, para os indivíduos que estão ingerindo aquele medicamento. No entanto, com o agrotóxico isso não acontece. O agrotóxico ganhou o registro há 20, 30 anos atrás e esse registro permanece, então ele continua sendo usado. Então, infelizmente, sim, a Anvisa deixa esses produtos tóxicos no mercado. E para finalizar, também o deputado Waldir Colato falou que o agricultor, na realidade, ele é um herói, sim. O agricultor familiar, o agricultor que produz alimentos orgânicos, que alimenta 70% da população brasileira, sim. Esse agricultor, ele é um herói. Obrigada. Sim, vamos. Eu vou ser bem conciso para a gente ter que escutar todo mundo, com certeza. Só três pontos específicos. O primeiro é sempre essa questão também da meritocracia. Eu sou engenheiro florestal, mestre em ecologia e também sou agricultor. Então, eu não gosto de ficar colocando isso, mas a gente sempre vai nessa mesma linha, né? É incrível. Mas tá. A questão da pulverização aérea, só pontuar. Vários estudos comprovam que a pulverização aérea aumenta consideravelmente o uso de agrotóxicos no Brasil. Por quê? Simplesmente porque tem a deriva. O que é a deriva? É a quantidade de veneno que não atinge a planta. Ela é de, no mínimo, 30%. No mínimo, em vários casos, chega a 70%. Então, por isso que uma das bandeiras da campanha é o fim da pulverização aérea, porque ela realmente aumenta o uso de agrotóxicos, de maneira descabida, sem necessidade, contaminando o solo, a água. Isso aí para beneficiar a indústria de veneno. Essa é a questão da pulverização aérea. Estudos comprovados. Vamos lá ao segundo, né? Vamos falar sobre 1% da agricultura orgânica. Se a gente tivesse um plano safra que tenha o agronegócio, se a gente tivesse as isenções fiscais do, vamos citar só dos agrotóxicos, que no Ceará chega a 100%, 100%, né? Se a gente tivesse as constantes rolagens de dívidas, os tratoraços, não sei se vocês aqui, quem está mais tempo em Brasília, conhece bem isso. E se, para fechar a conta do agronegócio, levasse em conta os gastos com saúde, as mortes, os gastos com doenças, principalmente câncer, doenças neurológicas, no rins, no fígado, e contasse a degradação ambiental causada por esse modelo, será que essa conta fecharia? Essa é uma questão que a gente tem que colocar de modelo. Essa conta não fecha porque não considera as externalidades. Quem estuda economia sabe muito bem disso. Se fosse colocar na ponta do papel, a gente vê que a gente está num saldo devedor enorme há mais de 500 anos. Por fim, é só a questão dos estudos. Eu citei aqui, vou falar, é 1%, né? Um estudo desenvolvido na Universidade da Califórnia, eu já tinha citado ele, que está considerado entre as 10 melhores universidades do mundo, né? Pegou uma compilação de 112 estudos com mais de mil observações e chega à conclusão que, em média, a gente tem 80% da produtividade. A agricultura orgânica tem, em média, com todos os problemas, 80%. Em muitos casos, chega a 92% e até uma produtividade maior do que a agricultura convencional química, né? Agora, um dos problemas grandes é porque os estudos, para muita gente, né, que defende esse modelo químico, esses estudos não servem. Não adianta, pode ter a melhor metodologia do mundo, porque eles sempre não vão servir. E é muito bom esse desafio de, então, façam estudos. A gente retruca, comprove que não faz mal. Um dos dirigentes lá da Monsanto, um dos seus diretores, falou que o glifosato é igual um cafezinho, pois a gente desafia, a gente desafiou a ministra. Se não faz mal, então bebe esse cafezinho. Aí ela vai me comprovar. Aí eu vou acabar com preconceito contra os agrotóxicos. Me comprove que não faz mal. Porque os estudos que a gente tem diz justamente o contrário. Só vou citar o estudo do professor lá da França, o Ceraline, que foi um estudo conduzido por dois anos. Dois anos. Isso é muito raro hoje em dia. Com dez ratos por repetição e com a linhagem X, que eu não vou lembrar o nome agora. Estudando a questão do desenvolvimento de doenças em relação ao milho transgênico com uso de glifosato. Teve outro estudo da Monsanto, desenvolvido para a Monsanto, que, assim, não, vamos colocar esse produto aqui na Europa. Desenvolvido por 90 dias, né, 90 dias, com dez ratos por repetição e com a mesma linhagem de ratos. Pois bem, o estudo da Monsanto nunca foi questionado. O estudo da equipe do professor Ceraline foi questionado, foi retirado da revista. E pasmem, por quê? Porque um diretor da Monsanto foi para o conselho editorial da revista. Uma revista renomada, indexada, reconhecida internacionalmente. Depois de muita luta, ele foi publicado em outra revista de qualidade superior. Porque o que vale, gente, é isso, é o lucro, é aquele 12,2 bilhões. Isso aí eu estou falando no Brasil, mas são trilhões no mundo. É uma rede de influência muito grande. Por isso, está lançado o desafio. Vamos ver, se não faz mal, pode tomar, eu vou parar, nunca mais eu venho aqui. Bom, vamos agora às inscrições, pedindo um pouquinho mais de paciência, porque já avançamos no horário, mas acho que foi muito importante a gente explorar os questionamentos que foram feitos e a resposta que foi dada pelos participantes aqui do debate. Agora eu me perdi com a minha lista. Vamos iniciar com a foto, mas depois... Oi? Iniciar com a foto, depois... Obrigado, vamos continuar conversando. Obrigado. O que eu fiz da minha lista? É, cadê a lista? Ô, meu Deus, estou procurando. Mas eu te dei a primeira aí. Não, a primeira é essa aqui. Vou fazer a pergunta ao Paulo... Passar a palavra ao Paulo César Mendes Ramos, que é da Campanha Permanente contra Agrotóxicos. Está aí, Paulo? Primeiramente, parabenizar o deputado e parabenizar os palestrantes também pelas brilhantes colocações. Primeiro, eu gostaria de manifestar e que fique registrado aqui o repúdio dos membros da campanha aqui do Distrito Federal pela colocação agressiva que o deputado Colato fez aqui com relação ao nosso colega, né? Colocando o peso dessa casa contra o que ele colocou claramente, que é uma realidade. A democracia jovem desse país está mudando essa realidade, não é? As mudanças políticas estão se processando muito lentamente, mas estão acontecendo. Então, o financiamento de campanha, felizmente, está terminando e isso já muda muita coisa nesse país, não é? E nós sabemos que essas grandes empresas financiam, sim, grandes interesses políticos dentro dessa casa. Então, fica aqui o nosso repúdio registrado. Eu gostaria de levantar a questão da CTN Bio, da qual eu fui membro durante dois anos, de 2012 a 2014, e pedir para sair porque aquela casa não é uma casa séria. Primeiro que foi criado dentro de uma situação em que essa casa votou uma lei, tirando do IBAMA, da ANVISA e do MAPA a prerrogativa de estar regulando a questão dos transgênicos. A partir de 2005, isso passou para a mão da CTN Bio, que é uma comissão totalmente voltada para os interesses da biotecnologia. Ali não se discute biossegurança, não se discute absolutamente nada com relação à precaução, enfim, o que a Constituição estabelece, dos direitos que o colega ali, o doutor Serafim, já colocou para nós aqui. Então, a CTN Bio é um órgão nocivo para esse país e nós temos discutido, inclusive, dentro da campanha, a mobilização para a extinção dessa comissão, que não serve aos interesses da sociedade brasileira, mas sim somente a essas grandes companhias que vendem grãos transgênicos e venenos associados. Nós tivemos recentemente agora, isso é bem recente, o órgão ambiental dos Estados Unidos acaba de revogar a liberação que havia dado há um ano atrás, mais ou menos, do evento transgênico conhecido como Enlist Duo, que associa a resistência às plantas de soja, de algodão, milho, etc., de dois componentes aí bastante discutidos, que é o glifosato, o RANDAP da Monsanto e o 2,4-D da Dau. E nós tivemos agora, esse ano, no início do ano, a aprovação de grãos transgênicos resistentes a esses dois herbicidas e a muito mais outros, né? O glifosinato de amônio também, enfim, a CTN-Bio desconsiderou essa questão da segurança, do que que isso pode significar o aumento do uso do 2,4-D para o nosso país, em função da resistência de várias plantas ao glifosato. Então, tiveram que fazer agora um novo transgênico piramidado, que traz a resistência a outros herbicidas, incluindo o 2,4-D. Enfim, eu acho que eu queria levantar mais essa questão da CTN-Bio, que foi pouco colocado aqui, né? Nós temos aí hoje a ministra Cátia Abreu defendendo a criação de uma comissão semelhante à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, para a questão dos agrotóxicos, tirando também o papel que tem o IBAMA, a Anvisa e o MAP. Eu colocaria aqui, que deveria incluir também nessa análise de risco desses agrotóxicos, o MDA, que lida com a agricultura familiar e está fora dessa discussão, né? Então, ela está preparando aí uma proposta junto com a bancada ruralista para criar uma coisa chamada, talvez, como CN-FITO, né? Que facilitaria ainda mais o que já é fácil, né? Diante da situação carente de pessoal, de recursos, da Anvisa, do IBAMA, para fazer o seu dever de casa. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso aí e tentar impedir dentro dessa casa que isso aconteça. Eu só queria colocar essas questões e agradecer a oportunidade. Obrigado, Paulo, pela sua contribuição. Eu vou passar a palavra ao senhor John Landers, que gostaria de dar um depoimento também importante. Boa tarde e muito obrigado pela possibilidade de participar neste debate tão interessante. Eu represento a Associação de Plantio Direto no Cerrado e, por extensão, a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha. E nós lideramos esse pulo tecnológico brasileiro em termos de sustentabilidade com o plantio direto. Mas nós agora estamos vendo um outro lado. Nós temos aqui, em Goiás e Distrito Federal, quatro fazendas de teste com produtos biológicos. É uma forma de começar a reduzir a carga de produtos mais nocivos na produção agrícola. E eu gostaria de pedir a esta casa de propor uma isenção de ICMS para todos os produtos biológicos usados na agricultura. Porque isso vai incentivar uma coisa que já está funcionando, já tem vários produtos brasileiros licenciados e os agricultores estão começando a usar, mas são mais caros. Então, este é um caminho que o Brasil pode liderar no mundo reduzindo a taxa de periculosidade. Nós também iniciamos um projeto de benchmark na agricultura onde fizemos um índice de periculosidade na fazenda. E, basicamente, a gente pega o peso, o volume de ingrediente ativo, vezes a quantidade aplicada por hectare, vezes o indicador, que seria um para verde e quatro para vermelho. Aí nós temos uma série de níveis de indicador que em um sistema varia de 17 a 38. Então, tem possibilidade de aumentar bastante ou reduzir bastante o nível de periculosidade do uso dos químicos na agricultura. Nós também somos pioneiros na certificação de soja responsável, que é uma mesa internacional, que tem um sistema de certificação dos mais rigorosos do mundo e estamos vendendo soja responsável, certificado para a Europa. O movimento mundial tem quase 2 milhões de toneladas certificado este ano. Terceiro ponto, eu gostaria de lembrar, voltar ao deputado Jô Daniel, mencionou essa máquina que eletricuda as ervas daninhas no Brasil, que eu vejo como uma ponte entre a agricultura usando herbicidas e a agricultura orgânica. Isso permite o uso de plantio direto na agricultura orgânica. E nós temos publicado na revista internacional de renome um artigo sobre isso, promovendo o avanço brasileiro nesse sentido. No final, eu gostaria de dizer que eu tenho presenciado uma degladiação entre extremos na área agrícola. E eu gostaria de dizer que nós não vamos chegar a nenhum lugar degladeando de extremos. Nós temos que criar um consenso no meio de pessoas moderadas e vamos levar a solução mais prática e mais pragmática para a frente com uma porroca de razão. Obrigado. Muito bem, Sr. John. Eu acho que o seu encerramento nos estimula a gente trabalhar e eu quero dizer que o meu gabinete estará à disposição para a gente colher as ideias, as sugestões que o senhor acabou de dizer. Está aí o Vitor, meu assessor, está atento à questão dos estímulos aos produtos biológicos. Enfim, a doutora Márcia tem um compromisso agora às 14 horas. Eu vou pedir para ela, então, para fazer as suas considerações finais. Já fique liberada, doutora Márcia, agradecido pela sua presença e muito honrado com a sua contribuição. Eu gostaria apenas de agradecer o convite e parabenizar por essa excelente audiência, por essa discussão que está sendo muito boa e que com certeza teremos resultados aqui para tentar reduzir e banir o uso desses produtos que fazem tão mal à nossa saúde. Eu peço licenças, mas eu tenho uma reunião às 14 horas e preciso sair. Eu só pediria, o pessoal está querendo que a gente tire uma fotografia aqui para ir para a internet. Como é que é? Cadê o papelzinho? Eu não tenho dificuldade em levantar. Se alguém tiver, você fica à vontade. O seu? O meu é esse que eu escrevi. Não é? É, eu quero escrever. Esse aqui. Esse aqui. Está bem? Está bem? Você está bem? Olha. Oi? Mais uma? Sim. A Márcia é lá dentro? Ah, sim? Mais uma fotografia, por favor, então? Todo mundo levantando aí o papelzinho? Vamos mandar depois lá para a Dilma agora. O Fábio também vai precisar se retirar? Então, passa as suas considerações e sinais, Fábio. E fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença também. Realmente, é só agradecer. Acho que foi um rico debate. debate, né? E é importante dizer que a gente não foge do debate. Nós temos certeza que nós sempre trabalhamos com a verdade. Nós lutamos pela vida. Esse está no próprio mote da campanha. Então, todos os espaços que tiver, a gente não tem nenhum medo de debater porque a gente tem, a gente sempre anda em boa companhia, seja do lado da ciência, seja do lado do povo, das pessoas que estão sendo, que estão sofrendo com esse modelo que causa morte e destruição da nossa natureza, da nossa biodiversidade. Então, muito obrigado. Perdoe por sair agora, mas é porque eu tenho realmente que trabalhar. Essa é a vida também. E depois trabalhar na roça de maneira orgânica. Orgânica. Lá não entra nada. Um abraço. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Fábio, mais uma vez. Passa a palavra a Diacalo Faratimatipo. Por favor. Boa tarde. Eu cumprimento ao senhor Augusto Cavalho. Obrigado pela oportunidade e todos os pesquisadores que estão aqui e levantando as suas preocupações. E eu represento o meu povo xinguano e todos os povos brasileiros também, esse indígena. Eu estou aqui participando, ouvindo a preocupação de todos os mundos, mas não é todo mundo também. Então, a minha pergunta é, quem pode preocupar confeidadeiramente com o nosso meio ambiente? é ser humano ou animal? O nós indígenas é o maior preocupador e reservador do meio ambiente. Porque os cientistas, os pesquisadores estão estudando, gastando a sua energia para descobrir, combater uso de agrotóxico. Porque a gente não pode valorizar. Enquanto isso, outros estão querendo combater esse estudo. O meio ambiente também, IBAMA, existe IBAMA. Por exemplo, ele autorizou a operação do Belo Morte, Belo Morte. Qual é o papel do IBAMA? Por isso, nós indígenas do Brasil, nós não queremos estar bem ao PEC 215. Isso vai afetar, causar ainda mais o que está debatendo nesta casa. O projeto é inadmissível. nós indígenas, eu vou repetir mais uma vez, é verdadeiramente estamos preocupando com o nosso meio ambiente. O ser humano é único. Respiramos mesmo o ar. Nós indígenas, é verdadeiramente que estamos nos preocupando aqui neste país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Passando a palavra agora, está com dificuldade também no seu horário, para o Rogério Augusto Newald, que é o secretário-executivo da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica da SGPR. Obrigado, deputado. Parabenizar os senhores e os demais deputados pela iniciativa e serei breve nas minhas palavras em função do horário. Gostaria de comentar mais, mas vamos ter que ser reduzidos. Só relatar aos presentes que nós estamos em pleno processo de elaboração do segundo PlanAP, segundo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, um processo de amplo debate entre Governo e Sociedade Civil, incorporado também pela CIAPO, que é a Comissão Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica. em relação ao PRONARA, um programa que foi desenvolvido desde o ano passado entre sociedade civil e governo e chegamos a quase lançar ele na Conferência de Segurança Alimentar, como foi bem registrado pelo deputado Padre João. Não conseguimos o consenso ainda a nível de Ministério da Agricultura, mas nós acreditamos que o diálogo é o caminho a ser seguido, mas uma importante consideração que tem que ser feita em relação ao PRONARA, que o PRONARA em nenhum momento é um instrumento impositivo e restritivo da totalidade do uso do agrotóxico. Pelo contrário, em todas as suas formulações, seja no registro, no controle social, enfim, na questão tributária e financeira, ele estabelece uma relação de diálogo com a possibilidade que possamos avançar na agricultura com produtos de menos toxicidade, com produtos orgânicos e biológicos que possamos favorecer a agricultura orgânica e agroecológica. O que nós não podemos deixar nesse momento é que se estabeleça uma relação de preconceito em relação ao programa no sentido de que ele é para acabar com a agricultura brasileira, que ele é para restringir a totalidade do uso. Pelo contrário, ele é um programa que avança em todos os seus aspectos no sentido de formulação e debate de políticas que possam cada vez mais atingir a produção agrícola e principalmente também os moradores das cidades que são os grandes consumidores de alimento. E acredito, deputado, que o grande mérito dessa audiência entre todos foi a possibilidade do diálogo. Quando vieram representantes que defendem, parlamentares que defendem de uma forma por suas convicções e seus valores o aspecto da utilização do agrotóxico e transgênico. Acho que essa audiência abre uma porta para o diálogo. Acho que ela tem que ter a responsabilidade de continuar esse diálogo com as demais comissões em fim da Câmara e que nós temos que ter um aprendizado que passe necessariamente que o diálogo passa pela necessidade de sair de si. Ou seja, de escutar o outro, de ouvir o outro e ouvir as suas razões. Schopenhauer já disse há muitos e muitos anos que existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade. O caminho que nós temos que construir junto é o da verdade que seja a verdade para a sociedade como um todo e não para nenhum setor. Peço desculpas, gostaria de tecer mais comentários, mas em função do adiantado da hora vou ser resumido as minhas palavras. Vamos deixar um documento que eu e o secretário ruano da SAF largamos hoje em relação ao PRONARA e também gostaria a pedido dos colegas do MDA registrar que eles estiveram aqui presentes, mas também por outros compromissos não puderam ficar até o final. Estamos abertos lá na Comissão Nacional de Agroecologia vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República para cada vez mais aprofundar esse diálogo de uma forma respeitosa, científica e que traga o benefício para toda a sociedade brasileira e não apenas para algum setor. Obrigado, deputado. Rogério. Obrigado, Rogério. Contamos contigo aí na sequência desse debate que não começou também não, já começou lá atrás e tem curso pela frente, né? Obrigado. Uma informação que eu queria partilhar. Esse ano tivemos duas cargas de mel devolvidas pela Europa por estar contaminada por agrotóxicos. Mundo das Abelhas, Câmara Setorial do Mel nos dando essa informação. Então, são os fatos que já decorrem dessa nossa posição recordista, né? Leone Alcides da Silva está presente? Não? Leone, Desculpa, Leone Alcides da Silva e estudante da UNB, povo indígena Atkun. Eu recebi. Ah, tá ótimo. Obrigado. Leone, por favor. Boa tarde para todos e todas. Bom, eu quero agradecer aí pelas grandes informações aí, grande aprendizagem que eu tive. E quero agradecer à mesa aí pelos debates muito grandiosos. Bom, e como o professor já falou, sou não deputado, Augusto Cavalhã falou aí, eu sou estudante da UNB, faço parte do povo indígena de Pernambuco, povo indígena, povo Atkun. E em relação ao agrotóxico, isso não é agrotóxico para o povo indígena, isso é um veneno, que vem determinando, matando muitos povos indígenas do Brasil. Principalmente, antes, 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 as nossas aldeias, nós éramos, nós tínhamos muita saúde, nós tínhamos tudo de bom, mas depois que chegou esse, isso nós não chamamos de agrotóxico, como falou bem aí o nosso, o nome dele aqui, que eu esqueci, o Fábio, o Fábio Santos, Miranda, que isso não é agrotóxico, para nós, isso é um grande veneno que está acabando com a população brasileira, não só com os indígenas, mas, principalmente, a população brasileira em geral. e isso eu estou aqui para dizer que a população indígena, os povos indígenas do Brasil são completamente contra os agrotóxicos e estamos aí para dialogar, dialogar com todos aí para chegar numa, chegamos numa solução para resolver esse problema que está matando muitas pessoas, principalmente os indígenas do Brasil. E não há, e se estou aqui, e não há o agrotóxico, para, e não, e estou aqui para dizer não há o agrotóxico no Brasil. Muito obrigado e boa tarde para todos. Obrigado, Leonel, obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento. Luciano Matos, da Embrapa, está aí? Já foi? Luiz Moura, diretor da equipe noturna, Annelise, meu Deus, desculpe, estava escondido aqui atrás. Equipe Naturama. Luiz Moura, equipe noturna. Naturama. Naturama, faltou um azinho, ficou Naturna, Naturama, desculpe. Desculpe, então, falha técnica. Equipe Naturama, por favor. Eu vou ser rápido, porque for o horário aí já e deve ter outras pessoas para falar alguma coisa. Eu só gostaria de lembrar que todo problema tem uma solução, senão não seria problema. Um deles que poderia amenizar a situação do uso do agrotóxico no Brasil seria acabar com a destruição da natureza. Porque o uso do agrotóxico justamente para justificar o descontrole ambiental. E quando se destrói a natureza, morre-se junto. E o que está faltando no nosso país hoje para resolver diversos problemas seríssimos em relação à população, principalmente a tudo aquilo que causa mal, mas gera recurso indireto e até meio escondido. É o caso do agrotóxico, do cigarro, da bebida e outras coisas. O que está faltando de fato no Brasil são governantes e autoridades sérias com compromisso na qualidade de vida e sobrevivência decente da população. Eu acho que tem solução e, inclusive, pode-se eliminar 100% o uso do agrotóxico, utilizando tudo aquilo que a gente considera um lixo orgânico que não é aproveitado praticamente em parte nenhuma e isso aí pode ser transformado num composto orgânico que vai gerar, além da limpeza das cidades, gerar também qualidade de alimento decente para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Moura. Annelise Isolo. Annelise foi embora. Vânia Costa Pimentel. João já falou. Fernando Marcelo Pereira também. Bruno Lopes Melo. Bruno, que representa a fundação mais cerrado. Então, só uma palavra. A gente vê a falta de informação aqui da casa, de alguns parlamentares e eles abriram a questão da proposta do diálogo. então, a gente vem aqui deixar registrado que a gente espera mesmo que esse diálogo exista. Inclusive, o deputado, os deputados que estavam presentes da Comissão de Agricultura, a fundação presenteou com o dossiê da Abrasco para que eles possam ter mais informações e virem melhores preparados para as próximas discussões, e ver se eles realmente vão abrir o gabinete deles. Esperamos que com respeito e com igualdade conseguimos sentar na mesa juntos e procurar algumas soluções juntos também. Fica muito complicado a gente se reunir separadamente, eles em uma mesa, a gente em uma outra, para quando a gente se encontrar, de vez de ter um diálogo, ter um conflito. Então, venho registrar que a Fundação Mais Cerrado vai buscar mesmo esse diálogo, vai buscar apoiar a campanha permanente contra o agrotóxico e todos os envolvidos, a Abrasco, todos os institutos. E por estarmos aqui em Brasília, vamos estar presente aqui nessa casa, no gabinete desses deputados e aguardar o próximo encontro que eles tenham um posicionamento com um grau de informação maior, porque foi observado muita desinformação aqui da parte deles. Era isso. Obrigado. Obrigado, Bruno. Júlio Itacarambê. Já foi. Bom, esgotamos a lista dos inscritos. Mais alguém? Acho que está bom, né, gente? 14 horas e 30 minutos. Encerrando, vamos lá. Começa o nome, de onde? Meu nome é Antônio Carlos, represento o Mundo das Abelhas, a FDF e a CBA, Confederação Brasileira de Apicultura. Analisando algumas questões sobre o que foi dito aqui, perante fatos, não há contestação. Ontem, em uma das nossas reuniões, um dos apicultores chegou com uma questão lá muito grave. Perto de onde ele tem as suas abelhas, tem plantações. E as suas colmeias, que altamente produtivas, estavam todas sendo mortas. Estavam morrendo. As abelhas estavam desordenadas, desordenadas dentro da colmeia e aquele monte de abelha morta no chão. E ele ficou triste ao ver aquela aquela morte tremenda de todas as suas abelhas. E ele queria saber o que deveria ser, procurando por um para o outro, o que está acontecendo aí, que nós analisamos perante o que ele falou, o que estava acontecendo, que as abelhas dele estavam envenenadas por agrotóxicos. O caro deputado, que agora não está no momento, ele falou que, eu acho até interessante, que ele falou que tinha abelha já polinizando a plantação dele, isso e aquilo. Mas nós, hoje, apicultores, sabemos que para criar abelha, nós temos também que criar carunfo, porque muitas vezes nós vamos fazer alimentação para abelha na época que elas precisam ser alimentadas, algumas vezes nós usamos fubá de milho num dos compostos para alimentação. E se nós usarmos o fubá de milho, que é de milho transgênito, as abelhas morrem, porque as abelhas velhas não morrem, mas as pupas lá dentro morrem tudo, as pequenininhas morrem tudo. então nós não somos doidos de usar o milho BT de hipótese alguma, porque nós temos que colocar caruncho dentro daquele fubá, se o caruncho morrer, é milho venenado. Temos que usar o milho tradicional para fazer, então já não estamos usando mais o fubá de milho na ração. Nós estamos com umas questões muito graves na questão do mel, como foi dito aí, que esse ano nós recebemos a medalha de ouro de melhor mel do mundo, não só uma medalha, foram cinco, cinco medalhas na área de apicultura do mundo, na Apimundia, acontecendo na Coreia, então o nosso mel vem recebendo medalhas e medalhas e esse ano já recebemos, já temos rumores já, e já temos umas coisas que estão sendo analisadas, que o nosso mel foi devolvido dois carregamentos de mel vindo da Europa, que estava contaminado com agrotóxicos, então isso é uma coisa muito grave, para o melhor mel do mundo já sendo, já recebendo já esse ano essa situação, então é grave, nós não estamos aqui para condenar o agrotóxico de fato, não, que haja uma discussão bem ampla, entendeu, sem um outro ficar degradando, eu creio que toda qualquer espécie de radicalismo seja de uma parte da outra e de forma errada, então nós temos que fazer as coisas com equilíbrio, para que o nosso mundo, que nós consideramos o mundo das abelhas não seja prejudicado, eu coloquei um papel, eu distribuí um papel aqui, que um grande homem que não precisa nem dizer os seus méritos, Albert Einstein, disse que se as abelhas acabarem do planeta, nos resta só quatro anos de vida, e de tudo que vocês comeram hoje aqui, eu fui diretamente, eu fui indiretamente, teve a contribuição das abelhas, e eu creio que vocês tomaram no café da manhã alguma coisa que tinha mel, ou mel diretamente, ou alguma coisa que as abelhas polenizaram, eu creio que realmente vocês tomaram, mas muitas vezes estão pensando que nós, criadores de abelhas, somos simplesmente aqueles homenzinhos que estão lá brincando, não, de fato, nós não estamos brincando, temos uma profissão milenar que até hoje nunca foi reconhecida, e lutamos para manter viva essas abelhas e essa cultura, mas, do jeito que está, não podemos nem chegar perto de uma lavoura, porque as nossas abelhas morrem. Como os curiosos, os passarinhos que cantam tão bonito, já morreram lá atrás por causa dos arrozais contaminados, né? Então, essa é a advertência, né? Rapidinho? Lauro Jurgietes, eu sou da Associação dos Apicultores do Distrito Federal, participo também da Confederação Brasileira da Apicultura e da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura. Questão do agrotóxico, tem nome, sim, que está matando as abelhas, são os agrotóxicos à base de neonicotinoides, que, na Europa, né, já foram banidos desde 2012, nos Estados Unidos, e a questão que foi muito bem colocada aqui, né, por que que ainda no Brasil se utiliza um agrotóxico que, já em outros países, né, não se, mais se utiliza, né, então, é uma questão para realmente debatermos, né, e o Ibama transparentemente já colocou isso também, viu, essa questão, né, que realmente é prejudicial às abelhas, tá, e ao meio ambiente e, claro, à saúde de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Lauro. Bom, tem as últimas intervenções aqui feitas pelos nossos internautas, o Erasmo, que pergunta, segundo informações via TV, alimentos comprados de validade próximo, as etiquetas são trocadas e vendidas, inclusive, ao poder público. Qual extensão desse tipo de contaminação recebe quem consome esses alimentos? Fica para os nossos palestrantes se nas suas despedidas puderem comentar. E a segunda, do Antônio Carlos Ferreira, quanto do imposto pago pelas indústrias de agrotóxicos é destinado para a recuperação do meio ambiente causado pelo produto? Qual o diferencial para os agricultores que utilizam agrotóxicos em relação à aposentadoria no caso comprovado de doença adquirida pelo produto? Bom, passando às considerações finais, eu passo a palavra ao João, que representa aqui a Secretaria de Saúde e na sequência por favor. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite para participar dessa audiência que foi para mim extremamente rica e eu acredito para todo mundo que está aqui e participou não somente que está aqui mas que pôde acompanhar pelos diversos canais. Foi muito qualificado o debate e os membros da mesa apresentaram questões muito pertinentes e séries e enfim. E eu acho que o nosso desafio é esse se comparar que nós somos o Davi e existe um Golias eu acho que é uma comparação talvez que não cabe porque o tamanho do nosso desafio em relação ao agrotóxico dado ao pouco que a gente viu aqui sobre as barreiras que a gente tem para conseguir superar e trazer um outro modelo de produção agroecológica orgânica e não só em termos de produção porque o agrotóxico como foi mostrado inclusive aqui na própria saúde pública também é um problema sério parte talvez até daquilo que eu mostrei que a maioria das intoxicações são por via urbana talvez um pouco seja relacionado a isso porque o Malation hoje que é um agrotóxico usado em saúde pública para o controle de idêmico o próprio Fernando que ressaltou foi mostrado aqui que é um um agrotóxico que pode causar até câncer então assim é um problema muito grave que a gente enfrenta e que eu acho que com iniciativas como essa dessa audiência e com outras que se somam com outros movimentos e com a sociedade civil organizada enfim a gente vai ampliando a nossa o nosso o nosso fronte de enfrentamento para poder reverter essa situação que infelizmente é desfavorável a todos nós hoje no país eu agradeço mais uma vez e estou à disposição obrigado obrigado João quer dizer que eu estou à sua disposição também para a gente fustigar o governo do Distrito Federal naquilo que precisa copiar de boas práticas implementar não precisa criar vamos copiar aquilo que tiver de bom em outros estados estou à disposição para a gente conversar mais sobre o tema doutor Pedro Serafim por favor bem eu quero inicialmente acrescentar a qualificação que eu fiz em relação ao conteúdo a forma aquilo que aconteceu nessa audiência pública eu vejo que se descortina algo bem mais amplo deputado do que o que aconteceu aqui logicamente por uma necessidade de todos os setores estarem discutindo e buscarem juntos uma solução parabéns por todos aqueles que com o senhor também estão com essa bandeira e nessa às vezes via cruz mas que é muito proveitoso vai ser muito proveitoso para a sociedade para o povo brasileiro eu vou eu vou aqui me reportar as questões dos internautas o Erasmo ele fala a questão bem que não é agrotóxico mas como diz questão de consumo ele deveria que procurar estão mudando a etiqueta quando está para vencer procurar a visa da sua cidade o órgão de fiscalização sanitária certo ou o PROCON e fazer uma denúncia nesse aspecto da mudança da data de validade vendendo inclusive ao setor público exercendo assim sua cidadania e proteção dos outros também agora em relação a questão qual o diferencial para os agricultores que utilizam agrotóxico em relação a aposentadoria no caso comprovado de doença adquirida pelo produto eu quero dizer primeiramente temos um caso paradigmático que aconteceu no Ceará de uma ação na justiça do trabalho de um trabalhador que morreu veio a morrer inclusive foi contaminado com agrotóxico a família entrou com ação houve o apoio importante que houve o apoio da universidade a universidade do Ceará e esse a empresa foi condenada a indenizar inclusive por danos morais a família foi contaminado com agrotóxico ele trabalhava no alma enxerifada da empresa e outras estão surgindo no Maranhão já surgiu outro caso assim a justiça do trabalho vem condenando até mesmo porque a empresa não tomava as providências eu chamo a atenção porque historicamente quem paga a conta é a sociedade através da previdência e já é diferente isso até na justiça do trabalho nós trabalhamos muito no Ministério Público com essa questão de quando a culpa o dolo do empregador em geral a culpa inclusive pelo risco do produto ele não toma as providências não tem os programas etc não tem os equipamentos e até mesmo eu acho que a culpa é objetiva eu pessoalmente acho que a culpa é objetiva aqui pelo produto pelo risco do produto certo? e é logicamente da atividade quando a culpa se ele vai para sistema da previdência ele é indenizado pode até aliás ele é aposentado ele pode até ser qualificado como acidente de trabalho que aí o plus ele pergunta exatamente isso a pensão acidente de trabalho acidentária era maior um pouco maior do que a comum mas é importante que se diga que temos que trabalhar para que quem pague a conta seja quem contamina que é um princípio constitucional e os trabalhadores devem ir à justiça inclusive ainda que se aposente também para buscar danos morais e danos materiais suas famílias também isso vai aprimorando o sistema vai aprimorando a proteção conclama a todos hoje no dia 3 de dezembro a pensarem nesta minha palavra final na necessidade que se tem de criar esta rede que o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos Luiz Cláudio sabe disso ele cria desde o início hoje já são 18 quase 20 fóruns então senhores por favor saiam daqui cientes que os senhores são importantes comunidade indígena é importante as associações das abelhas ser errado aqui nós precisamos instalar e aí vem meu desafio meu desafio ao João aqui eu conversei com ele no início certo criar o Fórum do Distrito Federal Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos para que no futuro o Distrito Federal seja um exemplo de agroecologia e produção orgânica eu acho que é um retrato maravilhoso para o Brasil no centro do Brasil e reverberando em todos os estados eu lanço esse desafio que logo logo temos esse fórum aqui e logicamente com a participação nos estados eu quero dizer nos estados da Bahia de Pernambuco a Assembleia Legislativa tem um representante quando não é o deputado de Ceará tem um deputado que inclusive está com duas leis importantes lá de proibição da pulverização aérea então o poder legislativo tem assento do fórum estadual e eu faço esse desafio também aqui no Distrito Federal muito obrigado estou muito contente doutor João Fernando desculpe Fernando Carneiro bom também vou ser bem breve que já estamos quase três horas nós estamos hoje uma maratona